Salve rapaziada, como é que vocês estão? O vídeo de hoje é 20 fatalities recentes nas batalhas Eu espero que vocês gostem do vídeo, se você gostar do vídeo deixa o like Se você quiser mais vídeos como esse se inscreve no canal E não esqueça de deixar sua opinião nos comentários É isso, fiquem com o vídeo, tamo junto Na mão e a fome na barriga A sorte no jogo e o azar na vida Você quer perder o que eu te bato, eu tô na batida Você não tem metade da trajetória que é percorrida Você que não tem a trajetória percorrida Você só teve rápida a sua subida O que adianta você ter sorte na vida Se chega na hora do combate, é covarde na briga Tá tranquilo meu Manu aqui, não vai ter ladarinha Vou matar o tubarão, vou fazer ele virar sardinha Você quer falar do Johnny, vai arrancar seu sangue Porque você tá batendo de frente com o rei do tanque E o cara é tudo você, tá fazendo tudo na hora Isso daqui é pro Stalin, tem o dois mandatacos e vão embora É melhor você sair daqui porque hoje é a segunda Esse tomou um chute na cara e esse o pé na bunda Ele falou que ia colocar minha cara pra fora Ele que falou Como você vai fazer isso mano, eu gosto do opor Ele tá no mundo, quem te mata sou eu Primeiro foi o rei do tanque, agora tem o assassino do poliseu Afinal das contas, vocês sabem que agora O Big Mac chega e te quebra e não remenda Não tô na emenda Manda o seu CEP pra sua mãe Te manda uns pedaços de encomenda Mas você falou que irá igual as ruas de São Paulo Meu raciocínio é livre Claro que você é igual as ruas de São Paulo Bonita para quem vê, mas nem tanto para quem vive Eu preciso de uma proteção Já que eles atiram pelas costas E aqui não tem não Então eu preciso tá aí esperto Pois você sabe que eu sou sagaz Sistema filha da puta Minhas histórias são reais São reais mas não são foda Tô protegido mano, tô envolvido Se ele atirar é o primeiro da roda Mas por enquanto nunca que esse bagulho vai acontecer aí pelas costas Porque pra cada tiro que eles tem de ataque eu tenho uma rima de resposta Combina com o barulho do tiro quando eu engato a minha capa Combina da maior maneira que agora eu vou te matar Ok, pom pom Só que é diferente, é uma zumba, a zuca do lado de cá Segura essa bloca na cabeça e é melhor você nem tentar Para dar uma aqui no arsenal Nós tem um bagulho de mil grau Mano, sem maldade eu falei que era funeral Armamento é lírico e agora nós matamos dois bozal O tempo era pequeno e tal Nós votamos no rap nacional Seja bt tem aqui no pente Várias a levada é diferente Acabando sempre com a sua mente Ok, cachorro de raça na rua Agora eu quero ver se você pega essa vida Eu sei que você é gordão Então você sabe que vai ter espaço pra mordida Esse tipo de presença é uma coisa que você sabe que vai ter espaço pra mordida Você não entende de modo que eu faço minha poesia Esse é o burri, quem diria que perderia Um tinha um bom de girassol, do outro eu sou pederastia Tem que iria perder a ti, Paco Metáfora pra tu babar o saco Você não entendeu o girassol lá fora Jorim, tua cara tá pra dentro Não, eu te botei pra fora Vou perguntar para você Mas cadê a pergunta? Acabou, falasse o quê? Mano, essa é a levada O fã da Kenny não responde e nunca pergunta nada Mano, mas como você me ganhou sem rimar no tema Eu rime no tema, por isso eu dou o teu problema Porque o contrato dá na minha mão ao que padece E tu acabou de perder a vaga na FMF E o que tu acha de quem contra a vitória antes da hora? É a Kenny que tem história, talento e trajetória E a rima é verdadeira Eu ganhei essa porra Feita na cadeira E acha mesmo que vai ter título pra tu? Claro que vai sim Porque o exeque já tomou no cu E aí tem critério Ali tem quatro pontos E pra duas só viveram O que tu acha desses MC que não tem postura? Igual você que tá rimando um anjo imadura Mas não vai ter talento Essa é a trajetória Esse saco de lixo Eu já joguei pra fora Esse é o primeiro Volto com apenas o Júdia E com a minha poesia Tu é tão puro Que se perderia Não há má barra Até com um dia. Sabe que agora, parceiro, não uso proeste. Eu também não apoio a maconha. Mas olha que eu nem sou um nerd. Mas eu sou. Por isso que agora eu te garanto que você já se fudeu. Porque quando eu rimo, mano, você acorda, toma pílula vermelha. Porque eu sou o seu morfeu. Você vai ter que me entender. Você não entende, não é o bom ouvinte. Já que o papo é de pílula e morreu. Quem dera tua mãe, tivesse tomada do dia seguinte. Quatro vestes, quatro rima. Quatro por quatro, eu tô tipo um jipe. Bato nele aqui no clima. Você tá ligado, eu tô na tua city. Tô aqui no apetite pra montar de ideia, meu mano, que é rara. E hoje o vergonha, a família vai ter que criar o vergonha na cara. Muito obrigado pela referência. Você tá ligado, bate continência. Mas se você quiser ganhar de mim, você precisa mais de experiência. Você falou que é tipo jipe. Encaixa no vídeo, eu sou o arrebado. Jipe que eu saiba, eu o reneguei de fazer. Eu sou o ninja renegado. Foi rindo, seguindo a clima. Você quer rima, você se espia. Mas você perdeu porque eu já ainda do bem. Você foi um bom pílula. Sinceramente, meu tripa, você tá ligado. Não tem resposta e atrato. Você é plato, você é o saco. De falta onde, meu nome é Itachi. De falta onde, meu nome é Itachi. Bro, 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 bro. Você vai morrer, tá ligado? Eu faço uma parada. Sua mercadoria é barata. Sua minha mercadoria é pra quebrada. Mas você sabe que eu te mostro. Eu faço freestyle, é arte brasileira. Se eu tô com mercadoria, eu tô pra favela. Pra minha favela inteira. Batendo, desenvolvendo. Tá ligado que você é ruim. Você falou que isso é rima demais. Mas isso é de menos pra mim. Camisa 10, toma cuidado com isso. Eu resolvo essa treta agora e nem depois. A figurinha favorita desse teu álbum tá na internet fazendo dancinha 22. Você consegue me interpretar? Por isso que eu te falo. Que agora, mano, você já morreu. A diferença é que eu tô matando. Libertando os meus iguais enquanto eu assassino os pareceu. Ô pai, você acha que meu herói é a camisa dessa seleção? Que faz o gol e usa uma faixa? Meu herói chegava às três horas da manhã em casa. E chegava com a mão com cara e cheia de gato. Era que a gente falava da vida. Eu tô em cima da batida. Missão nada pra favelar esse pra mim do que eu fiz. É isso mesmo que você sabe. Até porque no mundão você cria a asa. Pagar mesmo de marrudão. Mas nós sabe quem é a voz mais alta dentro de casa. Você perdeu a linha. Tem que ter um pé. Então se eu puxar, não vem querer falar a minha. Você tá achando que você grita? E só porque você grita eu fico calado. A voz mais alta dentro de casa foi a minha sempre. Tá bom, porra. Tô errado. Eu vim sozinho batendo o cuzão. Porque eu sou outro cara dessa história. Eu tô na contramão. Peixe morre pela boca. Peixe morre pela bala. Morre porque tá de toca. O caplado nunca se abala. Peixe morre porque não sabe o que fala. É isso. É isso. Mas tá suave, meu mano. Eu sou eficaz. O peixe morre pela boca. E a baleia tá engolindo demais. De boa, mano. E nessa fita cê vai se fuder. Mas tá tranquilo, amiguinho. Hoje é meu. É isso. Tá ligado? Que eu te bato respirando novos ares. Pela rima. Essa baleia assassina a dona dos sete mares. Eu tô te matando. Eu aprendi calada. Eu ensino gritando. Mas eu tô te explicando. Aqui eu vou além. Quando eu aumento minha voz, meu nível aumenta também. Não precisa aumentar minha voz pra eu rima bem. Cê aprendeu calada. Acha extraordinário. Calada. Eu sou poeta falando revolucionário. É isso, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal. E deixar a sua opinião nos comentários. Valeu. Tamo junto. Tchau.